Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer as questõezinhas do dia 25 do 9, que é o dia que estou gravando essa videoaula, eu recebi e já vou fazer as questões, vou fazer aqui pelo tablet mesmo, tá bom? Porque pelo computador demora muito fazer aquela gravação pela webcam, então a gente vai fazer rapidinho aqui. Bom, essa prova é do dia 25 do 9, tá pessoal? E caiu no sábado à tarde, vamos ver aqui como caiu e vamos fazer a nossa correçãozinha aqui, vamos lá. Bom, primeiramente, as questões num todo vieram bem interessantes, são questões fáceis para quem estudou, para quem pegou as nossas questões todas, foram questões fáceis, Foi bem tranquila essa prova, a parte da história do município de Cabo Frio, se você estudou as questões, pelo menos as questões, você com certeza teve uma boa nota, tá? Então todas as questões foram fáceis para quem estudou aqui com a gente, a gente acertou todas inclusive. Vamos lá, olha só, olha a primeira questãozinha que eu comentei em videoaula, né? Se fosse para gravar uma data, você tinha que gravar 1.503, essa é a data principal, né? Nós temos também a data onde foi consolidada a cidade de Santa Helena, que é o primeiro nome de Cabo Frio, é uma data importante. Existem datas, existem nomes que são importantes, né? O primeiro prefeito, por exemplo, também é um nome importante. Então olha a data, 1.503, vamos ver aqui a questão, questão 36, o navegador Américo Vespúcio chegou às terras de Cabo Frio no ano de 1.503, né? Era a sua segunda expedição à costa brasileira, tá certinho, letra B, o nosso gabarito, bem fácil. E como a gente cobrou isso em prova? Ah, antes de mais nada, pessoal, peraí, eu não fiquei maluco não. Se você está assistindo essa videoaula, porque você vai fazer ainda as novas provas, né? Assista, porque vale a pena. Olha só, isso aqui caiu em uma das provas anteriormente, tá? E olha só, olha a pergunta, o local onde o navegador Américo Vespúcio aportou em 1.503? Olha que interessante, então, se você está assistindo nossas videoaulas de questões, inclusive nossas videoaulas de correções, né, da prova, vale a pena, assista todas as aulas, tá? Principalmente, estou sem tempo ali, então assista principalmente as aulas de questões e as aulas de correção, porque eu fiz várias aulas de correção de provas dessa banca, tá bom? Beleza, então o Cabo da Rama aqui, né, foi o lugar onde ele chegou, também conhecida como Praia dos Anjos, né? Praia dos Anjos, beleza? Só pra gente reforçar, a nossa correção é uma revisão, a gente não fica só com feijãozinho e arroz, não. Vamos lá? Beleza, como a gente cobrou esse assunto, né, de 1.503? Aqui, pessoal, foi a primeira questão que eu fiz, né, essas questões foram todas que eu fiz mesmo, né, pra você revisar, então eu fiz de acordo com a banca, tema por tema, tá bem bacana. Se você estudar pelas questões e prestar atenção nos comentários, você vai voar baixo aí, vai voar alto, na verdade, né? Vamos lá? A primeira incursão às Terras de Cabo Frio ocorreu em 1.503, né, não tem erro, Então, já aqui eu já excluo todas elas, letra B é o nosso gabarito. E só confirmando, com o Américo Vespúcio, é o nome que você tem que levar para a prova, o navegante fazia parte da sua segunda expedição à costa, ele veio aqui na costa brasileira, não em Cabo Frio, voltou, depois veio de novo, e aí era a sua segunda expedição à costa brasileira. Essa segunda expedição era comandada por Gonçalo Coelho, tá? Então, ele deixou o pessoal lá no Nordeste e veio aí com a sua caravela, né, com a sua caravela aqui em direção a Cabo Frio, né? A serviço da coroa portuguesa, aportando um local chamado Cabo da Rama, conhecida hoje como Praia dos Anjos, beleza? 1.503 era um número que você tinha, uma data que você tinha que levar para a prova, bem tranquilo, né? Vamos continuar. Ah, eu cobrei novamente, olha o enunciado, olha o enunciado aqui na questão 3, ó. Américo Vespúcio chegou em 1.503, né, eu fiz de propósito essa repetição toda. Se você prestou atenção nas questões, as questões são repetitivas, né, no enunciado de propósito. Num lugar chamado Cabo da Rama, esse lugar é hoje conhecido como Praia dos Anjos, beleza? Vamos continuar. Questão 37, agora sim, a gente voltou para as questões que caíram nesse sábado, vamos lá, neste sábado, né? A feitoria, a feitoria denominada Casa da Pedra, opa, até marcou aqui, né? Muito bom. Foi construída no século XVI por holandeses, espanhóis, franceses ou ingleses. E eu falava o tempo todo. Se você assistiu às aulas de correções, e eu estou toda hora falando, gente, Casa da Pedra é franceses, né? Aí vem o Forte Santo Inácio, que foi os portugueses, e também o Forte São Mateus, que também foi os portugueses. Então, estou toda hora frisando, olha, Casa da Pedra foi primeiro, dá uma ideia de Idade da Pedra, vem primeiro, né? Então foram os franceses. Letra C é o nosso gabarito, bem tranquilo, não podemos esquecer. Vamos ver como a gente cobrou isso aqui. A gente cobrou na questão 9, olha só. Complete a lacuna corretamente. O início da ocupação foi marcado por, no começo, né, nessa ocupação, teve os conflitos, né? Conflitos entre portugueses e franceses. Conflitos sangrentos, né? A presença dos franceses na região de Cabo Frio se intensificou a ponto de construírem, em 1556, uma feitoria denominada Casa da Pedra. Letra C, o nosso gabarito, né? Casa da Pedra. Então foram os franceses que construíram, beleza. Vamos continuar. Letra C, letra C. Olha que interessante, Casa da Pedra. Questão 38. Olha que bacana essa questão também, ó. Essa questão é fácil, né? Aliás, todas elas são fáceis, tá, pessoal? Para quem estudou, como eu disse, todas elas são fáceis. Então nem estou marcando aqui, porque todas elas realmente são questões muito boas. Ela cobra conhecimento, ela não cobra decoreba, exceto para a última questão. A última questão você tinha que gravar o nome lá da estátua, né? Bom, vamos lá. As áreas concedidas pelo capitão Morre Estevão Gomes para o cultivo da terra e a ocupação do território eram denominadas Quintas Reservas Colônias ou Sesmarias. Sesmarias, né? Foram doadas várias Sesmarias. Sesmarias rurais e Sesmarias urbanas, né? Inclusive, Sesmaria Urbana, na verdade. Inclusive, o material da Banque Ban só comenta uma Sesmaria Urbana. A gente até, ao corrigir a última prova da Banque Ban, a gente comentou sobre isso, né? Que era a Sesmaria dada aos beneditinos. Beleza, Sesmaria, então, nosso gabarito, letra D. Bem tranquilo, bem fácil. Não fala de Quintas, não fala de Reservas, não fala de Colônias no nosso material da Banque Ban, obviamente. Letra D, então. Vamos ver como a gente cobrou isso aqui. Olha só que interessante. As minhas questões foram mais difíceis do que as questões da banca. E isso é bom, né? Porque você está treinado com questões difíceis. O que vier de fácil, aí você fica fácil, né? Você já detona. Vamos lá. Questão 15. Com a mudança da denominação de Santa Helena para Nossa Senhora de Cabo Frio em 1616, né? A Santa Helena foi em 1615, né? O Capitão Morre Estevão Gomes fez algumas mudanças desde então, como o primeiro é a Concessão, Concessões, né? De Seis Marias a Particulares e as Ordens Religiosas. E aqui surgiu a Fazenda Campos Novos e a minha cidade, onde eu moro, que é São Pedro da Aldeia, né? A Constituição do Ponte Feliciano de Saúdeia, não, tá? A Constituição do Forte São Mateus, sim. A Constituição da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, sim. Assim que mudou o nome para Nossa Senhora de Cabo Frio, houve a Constituição da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, que é a sétima igreja mais antiga do Brasil. Beleza? Transferiu o sítio da povoação original para o atual bairro da Passagem? Exatamente. Então, só há dois que está errada, né? Um, dois, um, três. Um, três. Aqui, a letra D, o nosso gabarito. Novamente, está aqui, pessoal. As Seis Marias, tá? São grandes pedaços de terra. Beleza? Letra D. Vamos confirmar a letra D. Beleza? Vamos para a próxima aqui? Ah, a gente cobrou de novo esse assunto, né? Ó, sabemos que Capitão Morte, Tevão Gomes, fez várias concessões de terras de grande extensão, Seis Marias, a particulares e a ordens religiosas, sendo a maior parte em áreas do interior, zona rural, né? Visando a instalação de empreendimentos agrícolas. Quanto às ordens religiosas, tem que os jesuítas, né? Existem várias ordens religiosas, os franciscanos, os jesuítas, os beneditinos, e os jesuítas receberam duas Seis Marias, que vieram a ser, o quê? Como eu tinha dito, né? Há poucos minutos. Olha só, o município de São Pedro Aldeia e a fazenda Campos Novos. Bem tranquilo, né? As Seis Marias. Mas Alexandre, vamos confirmar a letra B, teve aí a Seis Maria Urbana, não teve? Teve uma Seis Maria Urbana, pessoal. E esse tema caiu já na questão, na última prova, se não me engano. Ó, questão 17, até comentei sobre isso, ó. Os beneditinos receberam uma Seis Maria Urbana, que deu origem ao atual bairro da D, né? D-O-A. Ó, São Bento, letra D, o nosso gabarito. É a única Seis Maria Urbana. Bom, vamos lá. Só confirmando, letra D. Então, trata-se aí dessas três principais Seis Marias. Questão 39. Bem tranquilo, essa questão aqui é muito boa. É muito boa porque é muito boa, né? Olha só que interessante. Em 1847, Cabo Frio recebeu a visita do seguinte membro da Família Real, D. Pedro II. Mas Alexandre, lá não fala sobre D. Pedro. Se é primeiro, se é segundo. Bom, pessoal. Pelo contexto, pelo ano, né? Trata-se do D. Pedro II. Mas mesmo que você não soubesse, mesmo que você não soubesse, só tem um D. Pedro aqui, que é D. Pedro II. Então, se marcaria D. Pedro II. Ah, tem um Candidã. Candidã, ninguém fala sobre Candidã. Não há esse nome lá no material da banca. Ah, tem a Princesa Isabel. A Princesa Isabel não se fala, né, sobre a Princesa Isabel. Ela teve, né, obviamente, esses aqui tiveram grandes importâncias aí na nossa história, mas não fala no material da banca e banca, tá, pessoal? Imperatriz Leopoldina, não. Não fala sobre Imperatriz Leopoldina. Quem visitou, de fato, aqui a nossa região foi D. Pedro II. Vamos ver como a gente cobrou isso em prova. A gente fez questões sobre isso, né? Eu fiz questões aqui bacaninhas sobre isso. Lembrando, pessoal, que essas questões foram feitas antes da prova, né? Obviamente, vocês viram lá que eu publiquei o vídeo bem antes, né? Tem gente, né, eu acredito até que muita gente adquiriu essas questões. Aliás, pode adquirir, inclusive, já tá disponível lá no nosso site pra venda. Beleza. Ah, deixa o seu like se gostar do vídeo. Vai deixando o like aí, isso ajuda demais. Vai vir aí novos concursos, São Pedro da Aldeia. Temos também o concurso Saquarema. O concurso Saquarema, a própria prefeita comentou sobre o concurso. O concurso São Pedro da Aldeia, no processo seletivo, né, no edital do processo seletivo, tinha ali uma informação dizendo que o procedimento, né, o processo para abrir o concurso, né, estava em andamento. Então, beleza. Então, nós, em breve, teremos aí o concurso de São Pedro da Aldeia e o concurso Saquarema. E nós iremos fazer materiais bacanas sobre isso. Seja história desses municípios, né, seja a lei orgânica, tá bom? Então, deixe seu like, é claro, tá? Eu vou deixar tudo lá no meu Instagram. Então, vai lá no meu Instagram, me siga lá também, pra você ficar por dentro. Além de outros materiais que a gente deixa disponível, claro. Beleza. Questão 27. Como a gente cobrou essa visita de Dom Pedro? Vamos lá. Questão 27. Em 1847, ocorreu a visita de Dom Pedro a Cabo Frio. Pessoal, eu copiei isso aqui direto da banca. Então, olha só como é que veio. Dom Pedro. Não comentou se era Dom Pedro II ou I, mas é II, tá? Ó, Dom Pedro a Cabo Frio, que também esteve na Fazenda Campos Novos, na Salina de Lindenberg. Na ocasião, foi doada uma quantia para a construção de cobertura da fonte Itajuru e outra para a casa Caritas. Agora, eu falei correto, hein? Eu falei Caritas. O pessoal aí me criticou aí. Não, tá a pronúncia errada aí, rapaz. Falei Charitas. O pessoal falou que era Caritas, né? E eu falei Caritas. E a pronúncia correta não é Caritas. É Caritas. Pronto, Caritas. Vem do latim, né? Porque se fosse uma palavra na língua portuguesa, eu sabia que se chamaria, né? Charitas, né? Mas não é. É latim Caritas. Agora tá certo. Ó, com o objetivo de facilitar sua manutenção e instalar uma enfermaria e blá blá blá. Bom, pessoal, aqui ó. No enunciado tem aqui a visita de Dom Pedro. Se você marcou um nome diferente de Dom Pedro, você vai ter problema com psicotécnico, hein? Olha lá, hein? Ó, em 1847. Brincadeira. Em 1847, ocorreu a visita de Dom Pedro a Cabo Frio, tá? Dom Pedro. Beleza. Bom, vamos pra última questão. Essa questão aqui é decorar, tá? A gente também fez questões, né? Questão sobre isso aqui. É bem tranquilo também, ó. A estátua existente nas águas do canal de Itajuru, desde 1907, é conhecida como? O nome dela é Deusa da Vitória. Mas todo mundo conhece, é conhecida, Alexandre, como? Anjo Caído, letra D. Bem tranquilo essa questão. Navegante português. Não, não se fala em navegante português ali, explicitamente navegante português. Escravo libertado. Não se fala sobre escravo libertado. Índio tamoio. Não se fala sobre índio tamoio, especificamente, se tratando de uma estátua ou algo assim, tá, pessoal? É claro que os índios que viviam aqui, os indígenas, eram os tamoios, tá bom? Beleza. Anjo Caído, com 4 metros de altura, inclinado, mas, na verdade, o nome se chama... Eita, agora... Deusa da Vitória. Deusa da Vitória. Vamos lá. Vamos ver como a gente cobrou isso aqui, ó. Questão 74. Questão 74. Vamos lá. Em 1907, foi erguida nas águas do canal de Itajuru. A estátua de um anjo de asas abertas, chamada Deusa da Vitória, com... Eu falei 4 metros. Não, pessoal. 9 metros, né? Não pode esquecer. 4 metros é a altura, né, da cidade de Cabo Frio em relação ao mar, tá? Então, a altura da cidade de Cabo Frio em relação ao mar, 4 metros. A altura do anjo, 9 metros. Beleza. A força da correnteza inclinou a estátua e acabou sendo comumente chamada de anjo caído. Então, por causa da inclinação, começou a ser chamada de anjo caído. Obviamente, aqui eu cobrei o nome, né, que é Deusa da Vitória, letra B. Deusa da Vitória, que é até mais difícil, né? O nome dela, de verdade, é mais difícil do que como ela é conhecida. Por quê? Porque ela é um anjo caído, de fato. Se você olhar, ah, aquilo é um anjo caído, né? Por quê? Mas ninguém sabe que é Deusa da Vitória o nome real daquela estátua. Então, anjo caído é mais fácil, tá? Então, essa questão foi bem fácil. Beleza. Vamos ver aqui, né? Anjo caído. Deusa da Vitória, 9 metros de altura. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Como eu disse, muito obrigado pelo carinho. Eu fui rápido aqui, rapidinho mesmo, para a gente corrigir isso aqui. Qualquer coisa, você volta um pouquinho. Se eu falei muito rápido, você vai lá na velocidade do YouTube, tem como mudar. Você bota um pouquinho mais lento, tá? Porque isso aqui, a gente já abordou, então, estou levando em consideração aqui que você já estudou comigo tudo isso, lá nas aulas teóricas, né? Lá nas aulas de questões. Novamente, se você está com pressa, vai nas aulas de questões, pega as aulas de questões todas, deixa o seu like lá e olha lá, deixa o seu comentário também, tá bom? E vamos aí. Assim que receber novas questões, eu vou corrigir aqui. Me siga lá no Instagram, assim que abrir o concurso para São Pedro da Aldeia e Saquarema, ou até outros concursos também, né? Para outras cidades. Eu comentei sobre essas cidades porque está na iminência de ser aberto o concurso, né? Bom, me siga no Instagram que assim que tiver, abrir esse concurso e a gente começar o material, eu vou postar lá no Instagram, beleza? Então, fique com o Papai do Céu, que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua companhia em todos os vídeos, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado pelo carinho e até a nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!